Fala meus amigos, espero que estejam todos bem. Eu sou o Ed e você está no canal da Concretiza 3D. Seja muito bem-vindo para você que é novo por aqui. A Concretiza 3D é construtora, imobiliária e escritório de projetos, arquitetura e engenharia. Hoje eu estou no condomínio Dona Maria José e venho apresentar para vocês esse belo imóvel lindo. Quero que vocês conheçam todos os detalhes. Entrou para a nossa carteira da imobiliária e nós estamos trabalhando a venda dele. Está disponível para você. Para você que está pensando em vir morar no interior, Indeatuba é uma excelente opção e esse imóvel aqui está fantástico. É um imóvel que está muito completo, todo mobiliado, energia solar fotovoltaica já instalada, piscina aquecida. Então está muito pronto, é uma oportunidade. Então a gente só visita, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo com todos os detalhes e contato também. E se você assiste os nossos vídeos para se inspirar nos imóveis que nós apresentamos, já deixe seu like também. Comente aí o que você achar interessante que nós vamos tentar responder todo mundo. Essa casa ficou muito linda. São três suítes, sala dois ambientes, estar, jantar, cozinha com área gourmet integrada, fachada muito imponente com pedras naturais, pele de vidro. Esquadrias na linha Gold, que é mais reforçada. É uma casa que foi feita para morar, né? Então é uma casa que tem muitos diferenciais e está muito completa, toda preparada. Fechadura eletrônica aqui, já você consegue visualizar. E vamos conhecer todos os detalhes aqui dentro agora. O primeiro diferencial aqui dessa casa é o pé direito, que tem na casa toda 3,40 metros e aqui na sala de estar com 5,5 metros. Um painel em revestimento 3D aqui para TV. Muito legal também toda a iluminação da casa. A casa encontra-se toda preparada para ar-condicionado, já com a área gourmet climatizada, tá pessoal? Essa casa, comentei, tem energia solar também, fotovoltaica já instalada e a piscina já está aquecida. É um projeto muito legal, eu gosto demais desse projeto. Nós já executamos uma obra com um projeto muito parecido com esse. Esse não foi executado pela Concretiza 3D, mas também foi muito bem executado e é uma casa muito legal que vale a pena você conhecer. Aqui foi utilizado um porcelanato muito legal, acetinado, peças grandes e vem acompanhando comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Nós temos na sequência sala de jantar e aqui na frente nós temos um escritório bem amplo. Acomoda tranquilamente aí duas pessoas e é um espaço muito importante hoje nas casas, né? Todo planejado também, como eu comentei, a casa está com móveis planejados em todos os ambientes, então está muito legal. Aqui nós temos a sala de jantar já com a cozinha integrada. Temos uma bancada muito legal aqui na cozinha para refeição, uma refeição rápida, né? A cozinha está toda preparada também, cooktop já na ilha, forno, lavadora instalada e esses eletrodomésticos vão ficar na casa, tá gente? Muito móvel planejado, que isso é excelente. Hoje todos sabem, né? O custo está muito alto, então uma casa dessa toda mobiliada é um diferencial enorme quando você vai comparar com outros imóveis, né? Aqui nós temos na cozinha uma torneira gourmet e aqui, pessoal, no dia a dia o cliente acaba usando mais essa área gourmet, que ficou muito integrada. Tem uma porta que divide aqui. Nós temos aqui no lado esquerdo uma dispensa e ao lado dela nós temos a área de serviço. Vou mostrar aqui para vocês com todos os detalhes. Essa área de serviço também ficou muito legal porque ela dá acesso à garagem. Aqui no lado esquerdo, na área de serviço, nós temos um depósito, né? Essa área de serviço, ela possui uma porta com três folhas, então tem uma abertura bem legal, uma bancada bem grande e essa área de serviço já está preparada para lavadora e secadora com aquecimento a gás. Olha que espaço legal dessa área gourmet. A área gourmet fechada, né? Então ela está toda aclimatizada. Temos essa porta aqui que você pode fechar o restante da casa ou pode manter integrado também, né? Tem gente que não gosta da área gourmet aberta junto com a casa. Aqui você tem a possibilidade de fechar e manter os ambientes isolados, tá? Muito legal essa churrasqueira. Temos mais um cooktop aqui na área gourmet também. Olha que legal que ficou. Essa casa tem muitos diferenciais, pessoal, inclusive a infraestrutura, né? De rede toda passada na casa toda. Todos os ambientes têm cabos de rede aí. Olha que legal esse quintal. Gostei muito dessa piscina. Essa rede aqui já está me chamando, né? Olha que espaço bom que ficou aqui nesse quintal. A piscina não é muito grande, mas ela está toda preparada com hidromassagem, aquecida essa piscina. Ficou linda essa piscina aqui. O que vocês acharam? Comenta aí. Aqui nós temos um pequeno jardim. Que eu acho que traz muita vida para o ambiente. Ficou muito legal. E um espaço muito bom aqui. Na sequência aqui, gente, nós temos um chuveirão. Uma ducha grande aqui para uso da piscina. E também temos um banheiro aqui para a área da piscina. Um banheiro completo. Para a pessoa não precisar entrar na casa, né? Depois que sair da piscina. Tem um banheiro aqui completinho. Também com acabamento muito bom. Eu quero que vocês vejam o acabamento dos banheiros dessa casa. Ficou muito legal, gente. Os box é uma linha diferenciada. É uma linha mais alta. Ficou muito interessante. Gostei demais. Todas as portas dos dormitórios também, elas são mais altas e de madeira maciça. Foi feito tudo num capricho enorme essa casa. Porque não foi feita com o intuito de vender. Foi feita com o intuito realmente de morar, né? Mas a gente sabe que as coisas mudam. E essa família está precisando de uma casa maior com mais uma suíte. E disponibilizou para venda. Aproveitando, gente. Se você ainda não é inscrito no nosso canal. Já se inscreva. Deixe seu like. E siga-nos nas redes sociais também. Que eu posto bastante coisa interessante lá no nosso Instagram. Que eu tenho certeza que você vai gostar. Estou deixando aqui no link. Um link aqui na descrição do vídeo. Para você entrar direto lá no site da nossa imobiliária. E agendar a sua visita aqui. Tá? Temos muitos outros imóveis também. E estão todos disponíveis lá. Olha que interessante, gente. Esse lavabo. Metais pretos. Ducha higiênica já instalada. Um espelho enorme já retroiluminado. Cuba esculpida na pedra. Válvula hidra e bacia deca em todos os banheiros. Um padrão muito bom. Todas as portas, gente. Dos dormitórios e dos banheiros aqui dentro. São todas em madeira maciça. Com 2,40 metros de altura. Então, são muitos diferenciais. Que eu nem vou lembrar todos agora. Para falar para vocês. Aqui foi utilizado nos dormitórios. Um porcelanato amadeirado. Tipo régua. Aqui você perceba que o rodapé é mais alto. Temos balizadores aqui no... Aqui é um sistema de aspiração central, gente. Você conecta a mangueira aqui do aspirador. E aspira a casa toda sem nenhum barulho. Os balizadores. Aqui a iluminação no corredor. Temos um armário aqui também. Um roupeiro que fica muito bom. É um aproveitamento muito bom de espaço, né? São três suítes. Essa é a primeira suíte. Já está planejada. Esse é um quarto de menino, né? Aqui, infraestrutura de rede, né? Preparação para ar-condicionado. Persiana automatizada com a porta-balcão. Com tela mosquiteiro. Tem tela mosquiteiro aqui nos três dormitórios. Cabe perfeitamente aqui, gente. Uma cama de casal também, se você precisar, tá? De repente, você precisa ajustar alguma coisa aqui nesse projeto. Só para reforçar. Que é possível, tá? Olha que legal que ficou esse banheiro. O tamanho desse nicho. Aqui nós temos uma clarabóia, né? Ou domos. Box alto, como comentei. Ducha. Boiler dessa casa, gente. Já está preparado também com o aquecimento solar. E um boiler de 600 litros. Além do boiler de 600 litros, são duas caixas d'água de 1.500 litros. Então, foi uma casa que investiu um pouco mais, né? O proprietário investiu um pouco mais aí na construção. Pensando exatamente em morar. E deixou a casa muito equipada. Com certeza é uma casa que atende aí a necessidade de muitas famílias. Reforçando aqui, olha o espaço que sobrou. Entre a cama, o roupeiro e aqui a porta, né? Então, se você quiser mudar essa cama para uma cama de casal, atende perfeitamente. Uma vista muito bacana lá para a área da piscina. E o banheiro aqui. Dessa suíte que também ficou lindo. Cuba esculpida no branco prime. Espelho iluminado. Olha que legal. Muito bom, né, gente? Comenta aí. O que você está achando? Me conta. Me conta o que te inspirou a assistir esse vídeo. Que eu vou produzir mais conteúdo como esse para vocês. Gente, esse imóvel realmente ficou muito bom. Eu estou filmando aqui. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Mas eu quero mostrar para vocês todos os detalhes. Para a gente não perder nada. Nada. Ficou muito bom. Realmente um alto padrão de acabamento nessa casa. Olha aqui a altura dessa porta. Dois metros e quarenta. Todas as guarnições aí diferenciadas. Ficou muito bom. Vamos conhecer agora a suíte master. Suíte master também muito espaçosa. Já com os planejados, né? Instalados. Um espaço excelente. Muito ampla. Essa suíte. Aqui é uma cama queen ou king. Para você ter uma ideia do espaço que nós temos aqui. Está gostando do vídeo? Gostou do imóvel? Já entra lá no nosso site e agende sua visita. Venha conhecer. Faça sua proposta. Vamos negociar um excelente imóvel para você. Gente, vamos conhecer aqui o closet e o banheiro dessa suíte. Nós já temos um armário aqui nesse espaço que é um hall de entrada do closet, né? Onde tem a janela aqui também que dá essa vista para a piscina que fica muito legal. Uma porta-balcão com tela mosquiteiro. Reforçando que essa casa tem um sistema de aspiração central. O aspirador fica lá no depósito. E você consegue aspirar a casa toda. Nós temos aqui, pessoal, um espaço de closet muito bom. Todo mobiliado já, né? E olha o banheiro dessa suíte como ficou legal. Duas duchas saindo do teto. Todos os boxes dessa casa, gente, ele é mais alto. Ele tem altura de 2,40 metros. Achei muito bom. Cuba esculpida também aqui no Branco Prime. Espelho já instalado. Sistema de aquecimento solar da residência, da piscina. Sistema de geração de energia elétrica fotovoltaica. É tanta coisa que acho que eu até esqueci de falar. Comentar alguns detalhes. Olha que banheiro maravilhoso. Nicho nos dois lados, né? É uma suíte master. Aqui nós temos ralo linear oculto. Que eu também gosto muito. Fica muito bom. Bacia deck com válvula hídra. Olha que legal esses nichos aqui desse lado também do banheiro. Foi utilizado aqui um revestimento clarinho. Muito bem assentado. Perfeito o acabamento dessa casa. E aí, gostou do vídeo? Gostou do imóvel? Vamos agendar uma visita? Passa lá na Concretiza 3D tomar um café com a gente. E vai ser um prazer enorme te atender. Pessoal, agradeço muito a todos que assistiram até aqui. Aquele nosso abraço e fiquem com Deus.